Por que tu tá correndo, varão? Eu só vim entregar o recado de Deus pra essa pessoa que acabou de entrar nesse vídeo. O Senhor mandou dizer pra você, você será a próxima pessoa que ele vai levantar, que ele vai prosperar, que ele vai retituir. Deus viu teu sofrimento, Deus viu que você tá passando e não tem sido fácil. E por isso, você é a próxima pessoa que ele vai levantar. A Bíblia diz que Ezequiel estava em meio de um vale, onde esse vale não tinha mais esperança, não tinha mais vida. Mas Deus mandou Ezequiel profetizar, e uma reviravolta, uma restituição aconteceu. Só você sabe o vale e a prova que você tá enfrentando. O auxílio mandou dizer pra você, ei, uma reviravolta acontecerá na tua vida. Ele vai restituir a tua vida. Aquilo que tava dando errado vai começar a dar certo. Aquilo que não tava acontecendo, que você não tava vendo, vai começar a acontecer na tua vida. Esse vídeo não apareceu igual pra você não. Deus tá fazendo uma reviravolta na tua página. Aquilo que você estava vendo, que tava dando errado, o Senhor tá indo ao teu encontro pra fazer na certa. E o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, você é a próxima pessoa, que ele vai levantar. Você crê nisso? Se sim, digite a meia aqui embaixo. Curta esse vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.